Aí ó, aqui é o Fox velho, meu irmão, olha o maquinário da galera, onde os carros vão velho, aqui debaixo é o negócio e aqui em cima vai o carro. Fica aí, filma aqui, Fox. Fica aí. Fica aí. Aqui ó, P2 aqui ó, protótipo P2, PC, PC, charge. Isso aqui é o Fox, que é uma delas. Entra frente com tudo, cara. Balancear e pesar o carro, alinhar, faz tudo ali. Olha o Christian Fittipaldi. Olha o Christian Fittipaldi, velho. Caraca, velho. Não tem pistola direito, velho. Vou pedir pra falar com ele. Christian tá correndo aqui, ó. Christian Fittipaldi, velho. Brincadeira, meu irmão. Deixa eu ver se tem algum nome dele ali na porta. É, 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 é. É, 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 é. Christian Fittipaldi, porra. Caraca, vamos ver se eu pego ele aí. Vou falar com ele, te achar. Christian Fittipaldi, porra. Christian Fittipaldi, velho. É, 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 passou por mim, é um pouco de chacete. É, ele tá lá dentro. Caraca, bicho. Vou perguntar se ele pode falar comigo. Senão eu recolho a minha insignificância. Nossa. Cadê o meu milho aí? Vai trocar o piloto aqui. A filha ali tá na segunda, ele é um piloto. Espera o carro chegar lá. Ah! 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 Vou chegar agora. Ah! É agora, é agora! A gente tá praticando A gente tá praticando A gente tá praticando A gente tá praticando assim Valeu, galera! Valeu, galera!